Essa é hit, hein? Ciúme incomoda? É barulho demais pra elas Olha, fica e veja Tá me olhando sem que me deseja Tá enfeitiçado com a minha beleza Minha boca fala e ela também beija Foca no meu rebolado Me admirando e hipnotizado Sinto, relaxo, rebolo, encaixa Você pede o ar quando eu viro de lado Se tentar me agradar Quero bem mais Se quer me conquistar Quero bem mais Mas o que pode dar? Mereço mais Mesmo se eu gostar Não forro atrás Se tentar me agradar Quero bem mais Se quer me conquistar Quero bem mais Mas o que pode dar? Mereço mais Mesmo se eu gostar Não forro atrás Se segue o baile, desapega Vai curtir esse mundão E ficar despreocupado Que chorar não mata, não Se segue o baile, desapega Vai curtir esse mundão E ficar despreocupado Que chorar não mata, não Que trans, hein?